Então galera, eu tenho uma ajuda de vídeo, pode parecer loucura, então antes deixa o seu like aí, deixa o like ó, e comenta aí nos comentários do que vocês acharam. Lembrando, hoje eu quero muito que vocês tenteem arranjar um game pra pra torcionar os meus vídeos, então bora lá. Gente, a nossa cidade, se for sentir, é uma cidade super bonita. Na verdade nunca faltou a árvore, ninguém nunca fez nada de mal. Mas na verdade, eu acho que se a gente fizesse bem mais reciclagem, a gente ia poder, sei lá, eu acho que a cidade forteceria ia ser bem limpinha. Eu sei, a gente quase não vê nada no chão, mas seria bem mais legal, sei lá, assim, a gente poder ajudar e sim, todos poderem se renuir assim, pra poder, assim, pegar o lixo da rua. Inclusive eu, eu planejo também fazer isso. Mas agora, gente, chega de papo assim. Gente, ó, deixa aí o like e, gente, olha que casa bonita. Então vem falar de casa, vamos falar agora sobre a pet shop. Espera aí, é, em três segundos, olha, pra começar a contar agora. Um, dois, três e já. Entramos na pet shop, gente, olha quanta comida. Olha, gente, esses pássaros aí são bonitos, não é? Ah, que coisa linda. Gente, olha, olha esse rosto. Gente, que coisa lindinha, quanta linda. Olha, gente, que daí, ela é uma, olha, gente, é uma chinchila. Ela é tipo uma hamster, só que ela é muito grande. Eu acho que vocês já ouviram falar. Ela é muito rara e ela tá bem encrotada na Índia ou na África. Ela é lugar desses lugares. Agora, olha esse rato, gente, tem um olho vermelho, parece que é de filme. Tá, gente, olha, olha esse sapo. Também temos aí os lagartos, que como mais conhecidos são os baralhos malangos da Índia. Agora vamos falar sobre as tartarugas. As tartarugas, como todo mundo acha aqui nos filmes, elas não são grandes, mas elas, assim, elas não andam rápido, mas elas andam muito rápido. Uma tartaruga pode ser capaz de ficar ajudando por 5 horas por dia. Também, agora eu vim falar um pouco sobre os jacaréis. Os jacaréis marinhos também, eles são, é, claro, também, como mais conhecidos são os jacaréis marinhos. Eu não tenho muita informação sobre eles, mas tenho mais informações sobre os peixes. Gente, se você quer ter um peixe, compre a ração e tudo, mas nunca, jamais, ouça colocar a mãozinha nesse amado e querido animal. Gente, por favor, nunca coloque a mão no aquário dele. Gente, por quê? O som que, quando a gente coloca, assim, um dedinho ou algo, assim, no aquário dos brilhos do peixe, é, sei lá, ele, o barulho pra ele fica 100 vezes mais alto do que pra nós. Ou seja, ele não suporta o barulho, na verdade, ele fica nervoso ou pode até matar o peixe. É sério, gente, quando eu falo matar, eu matar mesmo. Agora, número 2, hamster. Não sei, gente, não quero muito me engabar, aqui tô querendo me enganar, assim, eu quero me engabar. Tô brincando, tô falando. Então, gente, hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Gente, eu tenho uma coisa pra falar. Na verdade, os hamsters são criaturas muito sensíveis, como os ossos, assim, do quadril deles, também, como se tem um osso muito pequeno, ele é muito sensível. Um hamster, tudo bem, sim, mas ele pode ser capaz de sobreviver 5 metros de altura, talvez. Mas nunca faça essa experiência, só faça se for um hamster selvagem, você tem que pedir permissão e tudo mais. Mas, ó, gente, agora vamos mostrar essa modelo, gente. Essa modelo, ela vai chegar em 3 segundos. E 1, é 2, é 3 e já! Gente, olha que modelo de terceira classe, meu! Do céu, nossa, eu tô... Gente, olha isso, olha! Olha, arrasa, gata de hamster! Olha, gente, nossa! Esse olho...